Nada é bom, é gostoso, traz momentos de diversão, a não ser que você faça que nem aquela loucura lá do rapaz do Rio Tibagi. Mas isso é caso excepcional, né? Se tiver calor então, melhor ainda, principalmente no mar. Aproveita daquela lavada de sal no corpo e leva tudo de ruim. Só que no litoral, os bombeiros andam com a atenção redobrada e precisam de olhos bem abertos para evitar acidentes. E tem muita gente abusando, veja. Um mergulho para refrescar em dias de folga é sempre muito bem-vindo. Mas o que é para ser uma diversão pode virar tragédia em questão de segundos. Procuro não ir em partes fundas, esse tipo de coisa, mas eu não arrisco mesmo. De acordo com o corpo de bombeiros, nesta temporada já foram realizados mais de mil salvamentos no litoral do estado. E seis pessoas morreram por afogamento. Na temporada passada, o número de salvamentos no litoral foi menor, cerca de 900. Mas o total de óbitos foi maior. Doze pessoas morreram. A operação verão segue até o dia 18. E a preocupação do corpo de bombeiros neste momento é com os dias de folia. Já que muita gente se empolga e acaba esquecendo dos cuidados. A gente sabe também que muitas pessoas acabam extrapolando um pouquinho, então elas bebem e vão ao mar. Então a gente sabe que precisa ter um pouquinho mais de atenção e que as pessoas também cuidem mais nesse período. A orientação do corpo de bombeiros é buscar ficar sempre próximo a um dos pontos de guarda-vidas. É importante ficar atento também às bandeiras indicativas na areia. A cor preta, por exemplo, significa que o local não tem guarda-vidas. E por isso, não é indicado para banho. Sempre banhar-se entre as bandeiras de faixa protegida por guarda-vidas. Então é aquela bandeira com a faixa amarela e a faixa vermelha. Nadando dentro dessa bandeira, a gente tem uma segurança um pouco maior, porque o guarda-vidas está enxergando os banhistas. Eu fico só no rasinho mesmo, porque eu tenho medo do mar. Nada de passar água da cintura. Nada. Só com meu namorado e mesmo assim vou com um pezinho atrás.